Olá, vamos continuar então, falar sobre esses povos pré-colombianos. Estamos falando então dos primeiros habitantes da América e agora estamos especificamente falando dos primeiros habitantes do território brasileiro. Vimos que a mais antiga brasileira foi chamada de Luzi. Então esses primeiros habitantes organizavam-se em pequenos grupos familiares que se deslocavam em busca da caça, da pesca e de frutos. Já utilizavam o fogo. Por exemplo, lá no Parque Nacional da Capivara, lá no Piauí, muitos vestígios de fogueiras desse homem pré-histórico. Então, uma sociedade de caçadores, coletores, pescadores. Aqui nós temos uma curiosidade, foi um dinamarquês que encontrou em cavernas, em Minas Gerais, os fósseis mais antigos do Brasil. Então, é nessa região que vai ser encontrado o fóssil da Luzi. Bem, então, por viverem basicamente da caça e da coleta de alimentos oferecidos pela natureza, esses povos são chamados pelos arqueólogos de caçadores, de coletores e de pescadores. Aqui no caso, temos o litoral, uma região bastante disputada. O litoral fornecia a pesca, o peixe. E uma das civilizações que vão existir aí são chamadas de Sambaquis. Então, ao longo do litoral do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, nessa parte do litoral brasileiro, foram encontrados vestígios de uma civilização que foi anterior aos tupis guaranês. Bem, então, por volta de 4 mil anos atrás, alguns povos indígenas começaram a praticar agricultura e a produzir cerâmica. Então, onde hoje é a Amazônia, muitos povos se deslocaram, para outras partes do Brasil. E no caso da Amazônia, nós temos duas civilizações que se destacaram. Os habitantes de Santarém, localizada no atual estado do Pará. Santarém é a segunda maior cidade do Pará. E também no Pará, na ilha de Marajó. Então, nesses dois locais, povos ceramistas. Então, uma cerâmica de excelente qualidade. Aqui nós temos uma urna funerária. As pessoas eram colocadas em uma posição fecal, quando ela morria. Então, eles produziam as chamadas arte tapajônica e amarajoara. Então, além da cerâmica, foram desenvolvidos também objetos de fibras naturais, como cestas, esteiras e redes. Na verdade, falando, por exemplo, da civilização marajoara, muita coisa está sendo descoberta. Uma sociedade até complexa que desapareceu. No caso do Mato Grosso, fotos de satélite mostraram que no Xingu também houve uma civilização organizada, que desapareceu, por motivos que estão sendo estudados. Com o decorrer do tempo, diversos povos agricultores espalharam-se pelo atual território brasileiro. Entre os povos agricultores destacam-se os da língua tupi, que, acredita-se, se deslocaram da Amazônia e ocuparam o litoral, e partes do interior, onde foram encontrados pelos portugueses no início do século XVI. Então, são os povos tupis, guaranis, os primeiros a ter esse choque cultural com os portugueses. Então, a cultura tupi, que vai influenciar muito a cultura brasileira. E era uma civilização... Por exemplo, eles não formaram um Estado único, porque fazia parte da cultura deles se dividir como se fossem federações, em grupos. Então, aquilo que se estuda também em sociologia e antropologia, era uma sociedade que tinha os seus valores. Bem, os homens derrubavam árvores com seus machados de pedra e limpavam o terreno com queimadas, abrindo clareiras na mata para o plantio. Então, essa é a agricultura praticada pelos tupis. Após um período de exploração da área desmatada, essa era abandonada para que a vegetação se regenerasse e outra área era explorada. Esse sistema é conhecido como coivada. Então, derruba, bota fogo, depois planta, depois vai para outro lugar, porque a terra não aguenta. Bem, então, o plantio era realizado pelas mulheres, produzindo andioca, milho, batata, feijão, amendoim, tabaco, abóbora, pimenta, abacaxi, mamão, guaraná, erva mate e diversas outras plantas. Então, uma agricultura, assim, bem primitiva, obrigando eles, então, a se deslocarem. E, ao se deslocarem, uma característica muito comum entre eles era a guerra, porque acabava entrando em contato com tribos que, às vezes, eram inimigas, aí disputavam a terra. Então, aqui, temos uma questão do Enem, vamos refletir um pouquinho, sobre essa questão do Enem. Coube aos chavantes e aos timbir, povos indígenas do Cerrado, um recente e marcante gesto simbólico. Então, a realização de sua tradicional corrida de Tórias, de Buriti, em plena Avenida Paulista, para denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio. A questão indígena, contemporânea no Brasil, evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais, caracterizados pelas tensões entre... Então, aqui é toda essa problemática da questão da área indígena e a questão do meio ambiente, que há uma pressão internacional, principalmente da Europa, sobre essa questão ambiental. lembrando que essa corrida de Tórias e tal são aquela passagem... Muitos meninos para se tornar homens existe um ritual. Cada tribo, cada grupo, tem uma maneira do menino nesse ritual passar a ser homens, né? Enquanto que as meninas vão para a casa das mulheres, vão ficar isoladas, os meninos passam por algum tipo de prova. No caso aqui, a corrida de Tórias. Bem, no caso, sobre essa questão indígena, né? E a questão correta aqui seria a letra A, né? A expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro-oeste e norte, e as leis de proteção indígena e ambiental. Então, essa tensão que não precisaria existir, né? Se o governo souber administrar, essa tensão pode não existir, por quê? Como a própria ministra da agricultura falou, existe tanta terra no Brasil para ser explorada, existem terras que são devolutas, que, né? Então, que não precisaria haver o desmatamento, né? O Brasil poderia produzir riqueza, né? Só para encerrar, vamos pegar o exemplo do Japão, né? Países da Europa também, sei lá, em espaços menores, dá para se produzir, né? É só usar a tecnologia. Muito bem. Então, encerramos por aqui. É só usar a tecnologia. É só usar a tecnologia. que é o Brasil. É só usar a tecnologia. É só usar a tecnologia. É só usar a tecnologia.